Agora, vamos falar da China, porque ontem a China anunciou a sua... Vários pontos a China anunciou ontem. Dentre eles, dois, três pontos acabaram chamando bastante a atenção. O primeiro deles é a meta de crescimento da China, que é de 5%. Cadê a principal notícia? Não achei a principal, então vai para a secundária mesmo. Não, não é essa que eu quero mostrar agora. Cadê aqui? Cadê aqui? Vamos trazer essa daqui. China mira crescimento de 5% em todas as suas frentes. Então, ontem teve a reunião lá do partido e foi anunciado esta meta de crescimento de 5%. Ela é uma meta de crescimento parecida com a do ano passado, de 2023, onde eles entregaram 5,2% de crescimento. Qual que é o problema? Em 2022, a China cresceu 3%. Então, a base de crescimento era mais fraca do que a desse ano. E o mercado lá em 2022, ele estava muito esperançoso com o crescimento da China. Tanto que quando foi anunciado o Festival da Primavera, uns dois, três dias antes do Festival da Primavera, do feriado de Ano Novo de 2022, não, do ano passado, não, isso, 2022 foi um crescimento fraco. A China estava voltando da pandemia de 2021, que tinha tido um impacto bem forte. 2020 tinha sido uma tragédia, 2022 estava se recuperando e 2023 trazia uma esperança de reabertura. E poucos dias antes do início do Festival da Primavera, eles anunciaram a reabertura total da economia. Então, isso acabou animando todo o mercado. E foi um volume muito grande de viagens, consumo de serviços, consumo de passagem aérea, venda de bilhetes de cinema e aqueles serviços que você acaba consumindo durante as suas férias, gasolina e tudo mais. Então, o país conseguiu entregar os 5,2% de crescimento a duras penas, porque a base de 2022 era fraca e a economia estava reabrindo. Então, tinha um pessoal ali que estava ansioso ali para meter o limite do cartão de crédito lá embaixo, torrar o limite do cartão de crédito. E não foram poucos os estímulos que o governo fez, tanto o governo central quanto os governos das províncias. Então, foram uma quantidade de estímulos muito grande. conseguiram, de certa forma, mitigar a queda do setor imobiliário com esses vários estímulos e entregaram realmente 5,2%. Esse ano de 2024, ele tem uma base inicial de comparação de crescimento de 5,2%. Então, a China teria que crescer 5% em cima dos 5% do ano passado. Ok, é China, um bilhão de tanto de pessoas, só que a gente começa a ter os seis principais problemas lá da China. Primeiro deles, é uma crise de confiança. Eles têm que resolver essa confiança, principalmente da população, para eles voltarem a consumir. Do contrário, eles não vão conseguir aumentar esse consumo, a economia crescer através do consumo. Então, existe um aumento da poupança do chinês e um consumo, principalmente, de bens duráveis menores. Então, esse é um dos desafios. Até ano passado, chegou a surgir os comentários lá de... Como que é? Japanização da economia. Esse é um dos problemas. Segundo problema é o endividamento do país e o endividamento, principalmente, das províncias. Elas estão com esse problema agora. Tanto que o governo anunciou emissão de dívida ultralonga. O governo central vai emitir uma dívida longa de 139 bilhões. E eles autorizaram os governos das províncias a emitir até 500 e... Cadê aqui? 500 e tantos bilhões também. Perdi aqui onde está o negócio. Mas aqui, 542 bilhões de dólares. Ou seja, o governo central vai emitir essas dívidas de ultralongas. Então, isso não vai ser emitido tudo nesse ano. Segundo a matéria aqui, vai ser emitido aos longos dos anos para essa capitalização do governo, para ele poder jogar esse dinheiro como um estímulo para o mercado. Então, é uma das maneiras. E autoriza também os governos das províncias a fazer uma emissão três vezes maior também para poder ter alguma questão de saneamento ali e poder colocar alguns dos seus estímulos na economia. Então, a gente já falou de confiança, dívida. Tem um outro problema que é a demografia. A população chinesa, ela está reduzindo. E o governo chinês, ele ancorou uma grande parte do seu crescimento na mão de obra. Tanto que, na verdade, o que causou o início, que foi o estopim do crescimento chinês, foi a quantidade de mão de obra. Então, lá na década de 90, quando principalmente Ronald Reagan começou a olhar para a China como um polo industrial e os Estados Unidos investiam tanto grana como transferência de tecnologia quanto estímulo para as empresas irem para lá produzir, era a mão de obra que o mercado estava de olho e uma mão de obra barata. E isso já não existe mais há alguns anos. A mão de obra chinesa já não é das mais baratas do mundo, já é mais cara do que a brasileira, por exemplo. Eles são mais eficientes do que nós na produção. Mesmo assim, é um volume de pessoas muito grande. Mas a população já começou a encolher. A população já caiu em torno de 0,4, se eu não me engano, no último relatório populacional lá. O IBGE deles lá mostrou isso daí. Então, o outro problema é a demografia. Então, a gente tem problema de confiança, problema de dívida, problema de demografia. O outro problema que eles têm é o excesso de capacidade de produção. Eles têm que resolver esse excesso de capacidade produtiva. E aqui vem um outro problema. Um dos pontos que o governo vai apoiar é uma redução, e está aqui na Reuters. Um dos outros problemas que ele vai apoiar é a retirada de todas as restrições ao investimento estrangeiro no setor industrial. e vai reformular os planos de desenvolvimento para a parte de tecnologia, computação quântica, big data e inteligência artificial. Se hoje você já tem um excesso de capacidade industrial, e isso acaba afetando o quinto problema, que são os preços, que é a deflação lá na China, então como que é esta parte aqui, esse levantamento das restrições é o investimento estrangeiro no setor industrial, que vai conseguir conter o excesso de capacidade industrial, que é o que está afetando a deflação. Porque aqui nós vamos para o outro problema. Uma das metas da China agora para a inflação desse ano é 3%. E os caras estão com deflação de 0,8%. Como que eles vão reverter uma deflação de 0,8%, chegando ao nível de inflação de 3%? Esse é um outro problema que eles têm. E outra, se nós olhamos daí o crescimento nominal da China, não é 5%. Eles querem crescer mais de 8%. Eles querem crescer 8,8% do crescimento nominal. Porque aí você tem que descontar a inflação para ter o 5% do crescimento real. Então, parece que é um problema muito difícil de ser lidado. Por isso que o mercado não está comprando tanto esse crescimento chinês. É possível? É claro que é. Mas é muito difícil. Então, o crescimento nominal perto de 9%, melhorar, causar essa inflação para poder ter que significar um aumento do consumo, recuperação da confiança, abrir o mercado para investimento estrangeiro, reduzir a capacidade excessiva da indústria, resolver o problema do endividamento. E aí tem o outro fator que é o sexto problema, que é o Donald Trump. Se o Trump ganha a eleição lá em novembro, e a gente já começa a ter as primárias agora, e ontem o Trump teve uma decisão favorável da justiça norte-americana, ou seja, ele vai poder concorrer, e ele tem uma grande chance de elevar esse pleito lá esse ano. Ele está capitalizando muito bem a situação econômica norte-americana, a situação das manifestações dos agricultores, a insatisfação dos produtores rurais lá nos Estados Unidos. Então, ele está conseguindo capitalizar isso. E o Trump já anunciou que, se ele vencer, a conversa com a China vai ser outra. Acabou a moleza. E aí a gente já começa a olhar para o trade war, iniciado no finalzinho de 2017, a guerra comercial com a China. Então, já há no radar novas sanções contra empresas chinesas, que hoje já está em torno de 60. Então, esses seis problemas que eu comentei com vocês são os desafios que a China tem agora para esse ano de 2024. Então, como entregar um crescimento real de 5% tendo que lidar com pontos diferentes, mas que estão relacionados entre si? Principalmente, principalmente, como que ela vai resolver o problema da deflação, reduzir a sua capacidade de produção, sua capacidade de ociose, seu excesso de capacidade de produção, e abrir o mercado para investimento estrangeiro justamente na indústria. Será que essa indústria que eles estão falando é a indústria tecnológica, de tecnologia? É aquilo que vai para computação quântica, big data, inteligência artificial? Então, eu acho que são os três principais desafios que nós temos que olhar. E, além disso, temos que ver a balança comercial da China, ritmo de exportação lá do país, porque o restante do mundo precisa crescer para gerar a demanda para a indústria da China poder produzir e entregar, exportar esses produtos, e também, se ela começa a produzir mais, porque o restante do mundo começou a crescer e consumir, esse excesso de capacidade produtiva já começa a tomar. Então, será que não há uma aposta muito grande no crescimento do restante do mundo? E por isso que eles estão prevendo alguma coisa assim? E aí E aí Obrigado.